Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje é o último vídeo da série de 5 vídeos sobre tendência inverno 2018. Se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar a playlist aqui em cima e aqui embaixo, corre lá pra ver. E hoje eu vou comentar as tendências de inverno, mostrando os looks lá da Zara. Se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E vocês estão ligados, né, que essa semana tá rolando vídeo todo dia aqui no canal, de domingo a domingo. Então, se você já é inscrito no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar o vídeo aqui no canal. Mas eu já vou adiantando, tô postando vídeo todos os dias dessa semana, 1 hora da tarde, beleza? E o primeiro look que eu montei foi com uma puff jacket. Eu já falei aqui no canal sobre as puff jackets e ela é mais acolchoada também. Cara, ela esquenta muito. Essa daí ela era forrada por dentro e, cara, vocês não têm noção do calor que eu passei dentro do provador com esse casaco. E aí eu coloquei por baixo essa blusa que era de manga comprida. Ela também era uma blusa bem quente. Pera aí, deixa eu explicar. Teve uma galera que deixou aqui nos comentários falando Tiago, esses looks que você tá mostrando aí, eu não consigo usar na minha cidade porque aqui é muito frio. E esses looks que você tá mostrando aí, cara, não suporta o frio daqui. E aí, como ainda faltava gravar esse último vídeo, né, da série, eu falei, cara, agora eu vou montar uns looks, então, pra quem mora num lugar bem frio. E aí vocês não têm noção do calor que eu passei no provador aqui no Rio de Janeiro pra colocar esses looks. Porque, né, nem o ar-condicionado não suportou a parada. Então, vamos continuar lá. Eu coloquei por baixo essa blusa de manga comprida. Cara, essa blusa, ela esquentava bastante. E aí, vamos lá. Pro casaco, cara, tiveram umas paradas que eu gostei muito nesse casaco. Começar falando dessa manga, essa segunda manga. Eu gosto de casaco que tem esse acabamento de segunda manga, acho que fica muito maneiro. O capuz, cara, ele tinha um detalhe muito maneiro. Que dava pra dobrar essa parte, a beirada, né, do capuz. Cara, dava pra dobrar e ficava muito maneiro. E aí eu coloquei com essa calça que já tinha um tecido diferente e essa calça esquentava demais. Cara, esse look aí, com certeza, você não vai passar frio. Mas, se o lugar que você mora ainda é muito frio e que esse look não vai suportar, fica ligado que, cara, montei um look sinistro. Ele vai ser o último que eu vou mostrar aqui hoje. E esse próximo look, sem sacanagem, esse foi o corta-vento mais irado que eu já experimentei na minha vida. Cara, gostei demais da cor dele. A costura dele, eu nem mostrei porque não dava pra ver, mas ela era uma costura meio emborrachada. Cara, ele era irado demais. Muito maneiro essa cor, esses detalhes brancos. Por baixo eu coloquei essa blusa branca. Destacou mais ainda a cor da jaqueta. Eu tava com esse cordão no dia, esse cordão da Overflow. Se você ainda não viu o vídeo que eu falei sobre a Overflow, eu vou deixar linkado aqui em cima. Vai lá dar uma olhada aqui. Vocês vão gostar de saber. E eu coloquei com essa calça jeans, cara. A cor desse... A lavagem dessa calça, ela era uma calça jeans destroyed. Cara, a paleta desse look ficou muito maneiro. Porque esse laranja combinou... Laranja, que existem as cores, né? Que elas são complementares, análogas e tal. Não vou me aprofundar muito nisso. Mas o laranja e o azul, eles são cores que se complementam. E aí o branco no meio, cara... A paleta desse look ficou muito irada. Curti muito esse corta-vento. Tem dois vídeos aqui no canal falando sobre corta-vento. Um é falando sobre onde encontrar a corta-vento e tal. E o outro é dando dicas de como usar. Eu vou deixar aqui linkado um deles aqui em cima. E aí você vai lá dar uma olhada. Porque, cara, se tem uma parada estilosa pra você usar nesse inverno, é o corta-vento. E tem várias estampas maneiras. Nesses outros vídeos que eu falei, cara, tem várias referências lá. Então, vai lá dar uma olhada que tu vai se amarrar. Esse próximo look que eu vou mostrar usar aqui no Rio de Janeiro já é um pouco complicado. Porque ele dá uma esquentada. Eu coloquei... Foi uma calça de sarja. Essa calça de sarja, ela era bem comprida. Então, eu dei uma dobrada ali pra ficar num estilo mais legal. Mas ela era tão comprida que vale até, tipo, se eu fosse comprar ela, fazer uma bainha. Porque a dobra chegou a ficar grossa demais. E eu coloquei um casaco de moletom. Esse casaco era oversize. E ele vestia... Cara, esse casaco vestiu muito bem. E por cima, eu coloquei essa jaqueta. Ela era tipo um veludo. E, cara, é o seguinte. Toda vez que você for usar uma jaqueta por cima de um casaco de moletom que tiver capuz, você pega o capuz e você bota por fora. Se você parar pra reparar, tem até algumas lojas, né? Que fazem esse modelo. Um modelo de uma jaqueta jeans ou uma jaqueta dessa de veludo. E eles fazem aquela barra, né? Que é com zíper. E aí você tem uma barra de moletom que aí sai o capuz ali. O que eles fazem? É praticamente isso aqui que eu fiz pra gente, em lugares mais quentes, né? Como aqui no Rio de Janeiro, usar esse estilo e tal. E não precisar colocar o moletom por baixo. Porque senão a gente não consegue porque fica muito quente. E aí eles fazem essa questão, né? De botar o zíper ali. Vocês já viram blusa assim? Coloca aqui nos comentários se vocês já viram. Vai me falando aí. Porque, né? O vídeo aqui, cara, eu não tô falando sozinho. Eu estou olhando pra essa câmera, mas vocês estão aí do outro lado. Então, bora interagir aí, galera. Não me deixa aqui falando sozinho. Esse casaco, coloca aqui. Tem uns até, algumas lojas que dão a opção de ter um zíper que você tira. E aí fica só o casaco. Aí você pode usar com ou sem o moletom. O capuz, no caso, de moletom. E aí, esse look aqui eu fiz, né? Que é a versão original desse genérico. E aí é esse lance. Você bota o capuz por fora do casaco. Cara, fica muito maneiro. E dá uma olhada. Já ficou uma paleta de cor mais, sabe? Mais séria. Gente, releva aí o tênis, né? Porque era o tênis que eu tava no dia. Mas esse look aí ia ficar muito mais irado com sapato. Ou com uma bota, um tênis de couro, sabe? Ia ficar um estilo muito melhor. Agora é o seguinte. Eu vou mostrar três formas que você pode usar o colete esportivo. Mas já saiu um vídeo aqui no canal falando de como usar o colete esportivo. Vou deixar ele aqui em cima. Lá eu falo várias formas. Mas nesse vídeo eu vou mostrar aqui na prática três formas que você pode usar o colete esportivo. A primeira forma é por cima de um casaco de moletom. E aí é aquele mesmo esquema, né? Joga o capuz por fora. Sempre que você colocar uma blusa por baixo que tenha capuz, você joga o capuz por fora da blusa. Da roupa, do casaco, da jaqueta, do colete, que é o caso que a gente tá fazendo aqui. E esse foi o primeiro look, que é você usar o colete por cima de um casaco de moletom. A próxima forma é você usar esse colete por cima de uma jaqueta jeans. E aí você pode botar por baixo disso tudo o casaco de moletom. Lembra que eu falei, né? Tô montando looks aqui pra galera que mora num lugar frio do caramba. Aqui no Rio de Janeiro, impossível usar esse look. No provador, com o ar-condicionado, eu tava ali derretendo. E o look é o seguinte. O casaco de moletom por baixo, a jaqueta por cima e por cima o colete. Então, né? Fica ali, estilo uma cebola. Sacanagem. Mas fica muito maneiro. E ó, o lance do capuz. Joga o capuz por cima de tudo ali. A calça jeans é a destroyed, que eu já mostrei aqui. E aí ficou o colete ali por cima da jaqueta. Me amarrei demais. Mesmo esquema. Releva a questão do tênis, beleza? Bem que esse look aí daria pra colocar um tênis. Mas como essa calça jeans é uma calça cropped, então colocar um tênis da maneira que eu coloquei aí, com essa meia curta, né? Vai ficar entrando vento ali. Você vai ficar com frio, porque vai entrar vento ali no seu tornozelo. Então, o ideal, se você for colocar um tênis de cano alto, ou você colocar uma meia e aí você coloca o tênis. Mas pra ficar legal mesmo, com um sapato, com esse tênis, com esse look aqui, ia ficar muito legal. Um tênis também, de cano alto, ia ficar maneiro. Terceira forma de usar o colete. É o seguinte, você vai botar o casaco de moletom, vai colocar o colete e aí por cima você coloca a jaqueta. Cara, dá uma olhada no contraste. Lá no vídeo sobre coletes, eu falei bastante sobre a questão de usar o colete como acessório e tal. E aí, fazer o lance do contraste da cor. Você escolher um colete que vai contrastar com a sua roupa. E nesse caso aí, o colete não tá sendo como acessório, porque ele tá ali pra esquentar e esquentar muito bem, por sinal. Então, nesse caso aí, não é. Mas, mesmo assim, usar o colete com cores contrastantes com as outras cores que você tá usando ali no look, fica muito maneiro, porque dá um destaque. E aí, além de ser uma peça usual, nesse caso, que vai te esquentar, ela também, né, vai dar um estilo ali, vai dar... Vai... A questão da cor do colete também, que dá uma iluminada no seu rosto. E aí, né, vai dar uma valorizada e tal, você dá uma caprichada aí no cabelo. Faz um, sabe, um penteado maneiro. E aí, cara, vai ficar muito legal. Essas são algumas formas que dá pra usar o colete. Cara, me diz aí das três qual que você curte mais. Eu confesso que eu curto muito por cima da jaqueta ou por baixo da jaqueta, entre a jaqueta e o moletom. E se você mora num lugar muito frio, me diz aqui se você costuma usar colete, qual dessas formas aí você acha que fica melhor, qual esquenta mais. Vai me dizendo aqui nos comentários. Se você não percebeu, enquanto eu fui mostrando os looks aqui, foi aparecendo a foto da etiqueta. Então, se você, né, quer saber o valor de alguma peça, não percebeu isso durante o vídeo, volta um pouquinho aí, que você vai ver que, né, cada vez que aparecia a peça, o preço aparecia aí na tela. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo. Se você assistiu até aqui, me dá essa moral. A sua mão, o seu dedo não vai cair, vai dar tudo certo. Você clica nesse joinha aqui embaixo pra me ajudar a continuar com esse conteúdo de moda masculina aqui no YouTube. Se você não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram. Se você curte esse tipo de conteúdo, você vai se amarrar, que eu tô sempre mostrando esse tipo de coisa por lá. E aí, a gente se vê no próximo... Ó, tem vídeo todos os dias aqui no canal, hein? Não vai me deixar no vácuo, beleza? De domingo a domingo. E aí, a gente se vê aqui, amanhã, no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!